Mas que diabo de musga é essa ai? O cara só entende o refrão Porque a musga mesmo não entende nada Que esse cara tá cantando Esse cara tá cantando o dedo no cu dele E ele gritando Meu amigo Que diabo Tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa A gente tem que tomar um banho e lavar o rabo Como o povo diz o povo Aí vi só duas horas na tarde As camisinhas pra dar uma furada O senhor já precisou de usar o Viagra? Não eu tenho meus controles Estamos aqui entrevistando o cantor Júnior Viana Bom dia Júnior Viana Como anda sua agenda de shows? Com quantos anos você começou a cantar? Há algum show que ficou gravado em sua memória? Qual a sua principal influência musical? Onde será seu próximo show? Onde será seu próximo show? Onde será seu próximo show? Falou comigo? Não gracinha Falei com a puta que te pariu Falei com a puta 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 Não me abandone aqui Me leva com você Eram seus conhecidos? Porra, tudo isso? E daí? É vivendo que se aprende Vamos embora Mas não me comprometa Meu negócio é outro E aí? 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 TEMPOR. 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 TEMPOR.